Fala galera, olha só que coisa louca, sim, botei uma foto disso aqui no Insta, muita gente ficou perguntando o que é esse negócio, olha só que bacana, isso aqui é uma colher musical, é um instrumento que veio do Canadá, é utilizado em músicas folclóricas, músicas típicas de lá, muita gente conhece a versão de metal que muita gente usa para tocar folk, então tem aquela colherzinha de metal, essa é a de madeira, o funcionamento basicamente é o mesmo, está vendo, ela emite o som na hora que bate, ela vem colada aqui do lado de cá, o jeito certo de segurar é assim, e... Essa colher super legal, super bonita, feita de maple, veio para mim da Heritage, que é essa marca canadense, especialista em fazer isso, o Richard e o filho dele estão produzindo essas colheres aí, desde 97, olha que frio, o pessoal fica em casa tocando a colherzinha, tem um guia aqui de como segurar, como tocar ela na perna, fazendo o som, você tem uma série de sons que você consegue produzir, quando você toca com esse buraquinho aqui aberto e quando você toca com ele fechado, quando você passa nos dedos e o site da Heritage é o musicalspoons.ca, tem vários modelos de madeiras diferentes, bonitões aí, de várias cores, olha que bonito, já vem gasto, já vem relicado, super recomendo, um instrumento simples, diferente, fica a dica Heritage Musicalspoons, valeu galera!